Tobi, entrevista! Ela está de volta em uma das séries mais hypes da atualidade. Converso hoje com Eleven de Stranger Things 2. Ela vem o que muda? Eu tenho cabelos. O que mais? O garoto banguela tem dentes. Aqui ó. Ah tá, mas uma temporada saudosista de musiquinha feita por sintetizador, videogames antigos e aventuras tipo Goonies com uma turminha da pesada aprontando altas confusões de bicicleta já tá bom demais, né? Você está reduzindo a série a uma coisa boba e vazia. Não, longe de mim, queria ser hater. Mas se eu te chamasse só pra puxar saco, iriam pensar que é a jabada da Netflix. Eu não sou influencer. Hater? Influencer? Eu te expliquei o que era internet quando conversamos antes do programa no passado. Mas não entrou em detalhes com medo de eu surtar. Não adiantou, você surtou quando eu te mostrei as músicas de hoje. Me fala o que... Não, 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 não. Responde a minha pergunta. O que é hater e influencer? Tá legal, mas eu vou avisando. Nada de sangrar o narizinho e me arremessar no teto. Tudo bem, eu tô tomando um medicamento de última geração recém-lançado pra ficar mais calma. Que medicamento? Rivotril. O quê? É hater. Hater é quem odeia e fica odiando pessoas e coisas de forma agressiva por grosseria ou pra chamar atenção. Que horror. Você é novinha nos anos 80. Vai viver pra ver a merda que é. Ih, influencer? Como é que eu te explico, meu Deus? Cara, é muito mind-blowing pra alguém que não vive no meu tempo, sabe? Não. É até um negócio hoje chamado rede social pra conectar as pessoas, compartilhar links de notícias. Então todo mundo tem acesso a toda informação? Tem. Mas na prática não tem. Hã? É bolha social, como eu explico. Ah, já sei. Manja o mundo invertido da série? Claro. Parece com esse, mas é mais feio, mais sujo. Quem entra dificilmente consegue sair e quem nunca saiu acha que não existe outro mundo. Que horror. Até que não. É que... Voltando à série. Diz alguma coisa aí que não seja spoiler? Que não conte muito da história? As crianças tentam provar pros adultos que os monstros existem, mas os adultos não acreditam. Ah, e hoje em dia as crianças não teriam a menor dificuldade. Tá cheio de monstros solto por aí. E os adultos não só acreditam, como os mais radicais chamam de monstro até quem não é. Você fica falando de forma enigmática. Tá difícil de te entender. Ah, sua série também é difícil de entender. É bate-bola jogo rápido. E sem saudosismo dos anos 80, que eu chorei ano passado. Vou tentar, né? É uma comida? Coxinha. Não, não, não. Vão dizer que você é uma babaca de direita. Mortadela? Eu também não. Vão dizer que você é uma babaca de esquerda. É coxinha de mortadela. Aí ninguém me acha babaca. Acha. Babaca isentona. Nossa, tá difícil hoje, hein? Com certeza. Boa noite. Essa sou eu velha hoje em dia? Não, é a atriz que interpreta você numa festa de lançamento com uma maquiagem fail. Não! Pô, você prometeu. Desculpe. 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 A CIDADE NO BRASIL